O programa Vera Toledo nesta edição vai ter o sabor delicioso ao açaí mineirinho. Sim, o nosso amigo Felipe Pereira já está a postos na cozinha esperando pela gente. Vamos preparar uma super delícia açaí mineirinho hoje aqui no programa. Ah, isso é porque a gente merece. Povo de casa, hoje nós vamos falar sobre os nossos pés. Sim, a gente recebe a visita da fisioterapeuta, osteopata Camila Vipel. Ela tem uma técnica, ela tem um entendimento, conhecimento tão especial em relação aos nossos pés. Para as crianças, então, uma super dica. Fica aí uma sugestão para o papai, para a mamãe, para a vovó. O crescimento, o desenvolvimento dos pés, a saúde dos nossos pés, a questão da nossa postura. Gente, é questão de saúde sim. Só você ficar firme e forte aí do outro lado da tela, acompanhando as dicas da nossa fisioterapeuta. Povo de casa, neste momento, quem vem chegando é Heitor Toledo, evangelista, com a leitura bíblica de hoje. Vamos acompanhar? A graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje a palavra está em Salmo 40, que é poderosa e fala assim. Eu esperei pacientemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha o que a palavra fala. Aí no 2. E Ele também me tirou de uma cova horrível, do barro lamacento, e pôs os meus pés sobre uma rocha e estabeleceu os meus passos. Espera paciente no Senhor. Deus não vai chegar nem depois e nem antes. Ele vai chegar na hora certa. Eu esperei pacientemente pelo Senhor e quando você espera, olha só o que que fala. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu creio que Deus ouviu o teu clamor e o teu milagre vai chegar. E além de tudo, Ele te tira de uma cova horrível, olha só. E Ele também me tirou de uma cova horrível, do barro lamacento, e me pôs os pés sobre uma rocha. Jesus é a tua rocha, amém? Amém? Receba essa palavra poderosa em nome de Jesus Cristo. Obrigada, Heitor. Amém? Amém? Esta é a leitura bíblica de hoje. Um alimento para a nossa alma, a evolução em Cristo Jesus. Benção. Povo de casa, direto acompanhando o Condomínio Descomplicado com ele, com o doutor Gustavo Camacho. Vamos conferir? Na TV Asdesc de hoje, nós vamos falar a respeito da ANACOM, a Associação Nacional de Advogados Condominalistas. Doutora Caroline, o que é a ANACOM? A ANACOM é a Associação Nacional de Advogados Condominalistas, que busca trazer maior qualificação para o mercado, em todas as suas áreas, trazendo mais qualidade para o condomínio e para o condomínio em si. Doutora Caroline, e quantos advogados compõem a ANACOM e quais são os projetos especialmente aqui para Santa Catarina? Bem, no Brasil todo, são mais de 100 advogados condominalistas associados e há muitos projetos. Inclusive, em Santa Catarina, estamos realizando, em conjunto com a OAB, uma criação de tabela de honorários advocatícios para a área condominal, que é muito importante, já que hoje não temos nenhuma referência nisso. Também o projeto se estende à capacitação dos advogados condominalistas, cursos, eventos, workshops, palestras, eventos como esse, grandiosos na área. E destacar o nosso estado também para os demais colegas que não conhecem e que temos tanta riqueza na área condominal para explorar e em todos os seus tipos, né? Então, queremos atrair mais colegas para cá, melhorar essa capacitação de mercado e melhorar o segmento condominal no todo. De que maneira que a ANACOM, através dessas perspectivas, entende que consegue melhorar a gestão do síndico, a vida do condomínio na ponta, a administração junto à administradora? Com informação. Informação, conhecimento, a base de tudo. Quando a gente tem informação suficiente e capacitada, certa para aquilo, a gente melhora qualquer ambiente, especialmente segmentos como a área condominal, que ainda são iniciantes para o estado. Sabemos que, por vezes, o advogado condominal era aquele que trabalhava dentro da administradora de condomínio e prestava serviço para os condomínios da própria administradora. Como a ANACOM enxerga esse tipo de prática? Não, para nós isso é ilegal. Afinal, o condomínio tem uma visão e a administradora tem outra. Apesar da administradora prestar um serviço para o condomínio, na hora em que os conflitos se chocam, isso é muito importante porque cada um vai para o seu interesse específico, né? Então, não há possibilidade de acumular esse serviço à administradora. E, além disso, o advogado tem uma atribuição legal específica para isso. Eu, a administradora, não posso fazer ou oferecer serviços jurídicos que não são da minha competência legal. Então, as coisas precisam ser diferenciadas, mas a gente só vai ter essa diferenciação quando a gente trouxer essa informação para as pessoas que hoje desconhecem. E de que maneira, por qual motivo, talvez, o mercado tenha entendido que, anteriormente, era aceitável que o advogado estivesse dentro da administradora e, hoje, já se tem essa dimensão que não é algo mais aceitável, até tido como ilegal? Primeiro, a prática, né? A prática, o costume, ainda que não seja legal, por falta de conhecimento, não se sabe diferenciar. Então, trazendo mais informação, a gente vai entender os motivos que fundamentam a separação dessas profissões, a regulamentação de cada coisa, a atribuição de cada um e como cada um faz parte do todo importante para, de fato, alcançar o objetivo comum ao condomínio. Mas cada um no seu espaço. Sou advogado, quero me vincular à Anacom. Como devo proceder, doutora Carolina? Entra no site da Anacom, anacom.adv.br, faça sua inscrição no cadastro lá conosco. Temos telefones também ali no site, temos vários canais, mas vá para o site e se inscreva. Não sou advogado e quero participar da Anacom, ou pelo menos consumir o conteúdo produzido. É possível? É possível sim, dê uma olhadinha no site, nós somos uma equipe, não somos exclusivamente uma associação de advogados, mas sim, temos engenheiros, porque sabemos a importância que eles têm, temos síndicos, porque todos compõem a área condominial. Então, a informação e o conhecimento precisam ser mediados por todos. Venha para a Anacom também e olhe lá no nosso site, que tem tudo direitinho explicado para você entrar. Doutora Carolina, estamos chegando ao fim do nosso programa TV Asdesc, não temos mais muito tempo. Eu agradeço a participação e na próxima semana nós nos vemos. Agora, direto ao intervalo e daqui a pouquinho a gente se encontra na cozinha. Vamos preparar a delícia do açaí mineirinho. TV Asdesc, uma realização, condomínio descomplicado e jornal dos condomínios. Pony Júris, a única editora do Brasil especializada em direito condominial. Oi Vera, a gente está aqui na Yang novamente e hoje eu vou te contar um segredo que a gente vê aí nas blogueiras e muitas não contam para ti. A lingerie é a primeira peça que a gente coloca por baixo da roupa e é ela que vai guiar como a gente se sente com a roupa que está por cima. Por exemplo, sabe quando a gente fica toda fatiada aqui nas laterais? Essas marcas não são nossas, é um sutiã errado, a lingerie errada. Quando você coloca uma peça com as costas mais alongadas como essa e com a tecnologia que a Yang te fornece, as suas roupas têm um caimento totalmente diferente. A gente tem que lembrar que a gente tem que usar as peças de lingerie ao nosso favor. São elas que vão ajudar a gente a se sentir mais bonita, mais confiante e mais segura para o dia a dia. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar se vocês conhecerem a Yang de perto. Nos sigam nas redes sociais, arroba Yang Balneário. Até mais, Vera! Olha só que especial recebendo hoje a visita do nosso amigo Felipe, Felipe Pereira, ele que é sócio e também diretor industrial Açaí Mineirinho. Veio fazer mais uma visita para a gente e nada como as delícias do Açaí Mineirinho. É sempre muito especial ter você aqui, viu? Olá, Vera! Tudo bem? Boa tarde! Também é um privilégio para nós estar participando do seu programa. E hoje recheado de produtos. A gente veio trazer alguma coisa um pouco fora do convencional que a gente levou nas outras encontras passadas, né? Que é um pouquinho do que é a vivência do Açaí no food service, né? Que são as açaiteirias, as lojas que fornecem para o consumidor sair com seu açaí. Então hoje a gente veio trazer um pouco do diferencial do nosso produto. O interessante é isso, o Açaí Mineirinho tem a possibilidade de a gente ter o açaí em casa, ter no nosso freezer, servir para os nossos convidados, para a gente mesmo e família, e ter a condição de você saborear numa bela loja aqui, em todas as regiões de Santa Catarina, muito Açaí Mineirinho sendo apresentado e sim, morango, banana, o que mais? Várias opções, granola, leite em pó, paçoca, leite condensado e por aí vai, né? É na liberdade, a gente deixa os adicionais para a liberdade de quem gosta. Tem gente que gosta de paçoca, que gosta de leite em pó, tem gente que gosta de granola e mais uma fruta. Maravilha! Fica na liberdade. E fica uma delícia, né, gente? Tudo que você coloca combina com açaí? Exatamente, eu também concordo. Vamos montar? Bora lá! Normalmente, eles servem uma média de o quê? De 300? 350 gramas a 400 gramas, a gente trouxe uma tigela de 500 gramas, mas vai o açaí com os outros complementos, deve dar umas 500 gramas. Montão pra gente, vai lá, fica à vontade. Aliás, é dessa forma que os lojistas, né, que os restaurantes recebem um açaí, numa quantidade bem significativa. Muito prático de montar, um produto que é fácil de manusear, a gente põe um pouquinho de açaí, vem colocando os complementos. Qual é o teu predileto? Eu gosto com morango. O morango? Vou picar o moranguinho já, já, aqui. Aí ele colocou o leite em pó, colocou paçoca. Vou botar um leite condensado. Os jovens amam essa indicação, tá? Exatamente, aqui a meninada, meu Deus! Apaixonada! Muito bem! A gente põe mais um pouquinho de açaí agora. Mais um pouquinho de açaí. Ai, que saboroso, cremoso, nutritivo. Olha, a gente acaba trazendo muita energia, tanto no verão quanto no inverno. Enfim, assim como o sorvete, que também é produzido pelo açaí mineirinho, pela indústria, nós temos essa opção que é para os 365 dias do ano. Claro que nessa época do ano a gente acaba consumindo mais. Mas, gente, sempre tem açaí mineirinho pertinho de você. Quem quiser informações, conversar com o Felipe, conversar com a equipe do açaí mineirinho, pode e deve entrar em contato através do Instagram. E aqui nós temos mais uma camada. Açaí mineirinho oficial. Agora a gente vai botar uma frutinha para dar uma enfeitada. Açaí mineirinho oficial, isso? Isso, exatamente. Açaí mineirinho oficial. Açaí mineirinho oficial é lá, você vai ter as condições de fazer contato conosco e o pessoal. Já encaminha para a área de vendas e vamos lá. Perfeito. Quem quiser só com granola, maravilha. Só com granola. Quem quiser puro, sem nada. Inclusive vocês têm uma linha vegana, como assim? Sim, todos os nossos produtos são veganos. Então, dessa forma você pode saborear à vontade açaí mineirinho. Direto de São José, Florianópolis, grande Florianópolis, para todo o sul do Brasil, Minas e também outras regiões do país. E claro, fazer um sucesso. Gente, é a delícia do programa Vera Toledo 2024. E a gente super indica para você. Ah, vai colocar banana também. Dá mais uma bananinha para dar uma... Tá aí, gente. Hoje com tudo que a gente tem direito. Leite em pó, paçoca, granola, morango e banana. Para deixar realmente a nossa taça de açaí poderosa do jeitinho que a gente merece. Lembrando que o Felipe está sempre aqui. E você tem distribuição do açaí mineirinho em todo o sul. Em Balneário também, em todo o sul. Isso é muito lindo. Muito lindo. Vamos acabar. Não faltam, são opções e oportunidades para você saborear. Inclusive com os sorvetes também. Você pode e deve conhecer mais e mais. Felipe, eu amei a tua ideia. Venha montar outras vezes para a gente poder acompanhar. Para a gente poder saborear. Rápido e saboroso, gente. Dá só uma olhadinha nessa taça. E você, ficou com vontade? Tem interesse de ter na sua casa? Açaí mineirinho é assim. Para a sua residência, para o seu espaço também. Obrigada, tá? Chegou a hora da gente falar dos nossos pés. Eles merecem atenção. Hoje aqui conosco, Camila Vipel. Ela que é fisioterapeuta e tem especialidade em osteopatia, Escola de Madrid. E ela que vem trazendo para a gente uma referência, informações muito preciosas. E é um prazer recebê-la. Tudo bem, Camila? Tudo ótimo. O prazer é meu. Gente, falar dos pés, que necessário. Sim. Quantos pezinhos judiados por aí, não é não? Verdade. Muito. Negligenciados, menosprezados, Vera. Muito bem. Hoje nós temos um conhecimento, pelo menos já temos inclusive a fisioterapeuta aqui, para a gente falar sobre os pés, falar sobre calçados, falar sobre o que a gente tem realmente para melhorar principalmente a questão do desenvolvimento. Mas, Camila, vamos lá. Até pouco tempo atrás, você trabalhava com os pés, com um adulto, na verdade. Com as pessoas que te buscavam num contexto total do corpo, porque a osteopatia faz isso, mas normalmente ligado a adulto. Agora, de um tempo para cá, as crianças que estão recebendo a maior atenção, é isso? Não a maior, mas a gente já está dividindo o espaço lá. Muito bem. Então, a criança, Vera, a gente tem, acho que como profissional, a sensação que me dá é que eu consigo trabalhar na sementinha, né? Certo. E assim, evitar inúmeros problemas no adulto. No desenvolver. Exato, exato. E isso desde que nasce, é isso? Isso, isso. Então, assim, vamos falar lá do bebezinho, né? O bebezinho nasce sem usar os pés, até que ele caminhe, né? Então, os pais se preocupam muito quando começam a perceber que o bebezinho não tem a curvinha, né? Embaixo do pé, que é super normal. Isso vai começar a se desenvolver no primeiro momento que ele ficar em pé. Então, quando o bebezinho engatinhou, começou a ficar em pé, é que o pé dele vai ser usado para tal qual ele existe. Certo. E aí, nesse primeiro momento, a gente vai imaginar que isso aconteça lá por um ano de idade, um ano e pouquinho, até os cinco, seis anos, a gente tem a formação do arco plantar. Muito bem. Tá? Dos arcos plantares, são mais de um, são cinco arcos, na verdade. Interessante. Isso, a gente pensa muito nesse arco aqui, né? Que é o do meinho do pé. Mas existe um arco, Vera, que sustenta a cabeça dos dedos. Então, quando eu olho um pezinho assim, o segundo dedo, ele tem que ser o topo desse arco. É o arco transverso anterior. Isso é que confere uma certa rigidez para essa abóboda. Pensa como se fosse uma barraca. Muito bem. O pé da gente é assim. Tridimensionalmente, esses arcos nos mantêm assim. Interessante. E a gente sempre preocupado só com a questão do arco. Só com aquele do meio. E normalmente, existe uma dificuldade, às vezes, de se ver, de se perceber esse arco. Eu não sei, eu, lá em casa, por exemplo, a gente usou muito botinha ortopédica para, no período, na época, se acreditava ser aquilo ideal. Não foi, não teve muito sucesso esse processo, né? É, a botinha, né? Tanto que as pessoas vão reparar que não se usa mais. Sumiu. É verdade. Isso, né? Era uma metodologia bastante agressiva, né? Do ponto de vista ortopédico. Então, assim, eu não observei a curvinha. Então, agressivamente, eu vou colocar meu pé numa posição de quase um engessar do pé. Então, hoje, a gente sabe, alguns estudos dizem que tudo que a gente colocar embaixo do pé, relevos maiores do que 6 milímetros, em vez de estimular, vão inibir. Prejudica. Prejudica. Porque, na verdade, eu deixei o pé sem reação. Eu gessei o pé. Então, a ideia é completamente ao contrário disso. Muito bem. É a gente estimular o pé, colocar o pé para movimentar. Para isso, a gente precisa andar descalço, Camila? Precisa andar descalço. Precisa andar muito descalço, né? E, assim, não só descalço, mas quando a gente tiver calçado, vamos pensar que daqui a alguns meses a gente vai ter frio, né? A gente precisa de calçados que imitem o pé descalço, Vera. Calçados extremamente flexíveis. Então, assim, eu trouxe o pezinho para a gente visualizar principalmente isso, né? Nós somos lá, nós temos 33 articulações no pé. Então, eu sempre brinco lá no consultório, eu falo assim, Puxa vida, quem criou isso deve ficar muito chateado de ver as pessoas usando calçados duros e rígidos. Porque se o pé é todo articulado, é porque ele foi feito para mover, para se movimentar. Agora, e quem já desenvolveu? Quem já está cheio do calombo, cheio de calo, cheio de dores nos pés? Tem tratamento? Tem. Tem como aliviar tudo isso? Tem. Então, quando a gente caminha, esse arco, ele, especialmente o arco medial, ele baixa e retorna. Então, ele faz um movimento de amortecedor mesmo. E esse absorver carga nos ajuda a poupar o nosso joelho, o nosso quadril, a nossa coluna. Então, um pé que funciona bem, ele faz com que o nosso corpo todo funcione melhor. Gente, se tivéssemos tempo para dar continuidade a esse bate-papo aqui com Camila Vip, eu iríamos falar sobre postura, sobre as condições do corpo no geral. Mas, infelizmente, o nosso tempo por hoje acabou com a participação da nossa fisioterapeuta. Quem sabe, em outro momento, ela participa conosco. E você, por enquanto, já busca as redes sociais, Instagram de Camila, porque vale a pena você ficar atento. Obrigada pela visita, pela participação. Bom, depois do açaí saboroso e dessas informações de Camila, direto ao intervalo. A gente vai e volta rapidinho. Gente, olha o que eu trouxe para vocês hoje. Essas peças da Gold Skill. Vocês já conhecem essa marca incrível que é a Gold Skill? Hoje eu trouxe aqui na Maison Doctor para apresentar para vocês esse brilho, peças sofisticadas, 100% autoral, tá? É uma marca de São Paulo. Quem conhece já usa, ela tem ótima qualidade, tá? E o designer das peças são incríveis. Tem todo o acabamento, tem todo o avesso da peça diferenciado. E isso você só encontra aqui na Maison Doctor, em Balneário Camboriú. E deixa eu contar para vocês. Vocês podem nos pedir pelo nosso Instagram também. A gente tem a demonstração de bag na sua casa. Vocês sabiam disso? Então nos chamem aqui no Instagram, no nosso WhatsApp e vocês vão receber as peças em casa para estarem provando. Você já parou por um segundo e se perguntou o que é felicidade? Felicidade é estar de bem com a vida. É curtir os melhores lugares com as melhores companhias. É uma comida boa, um mergulho, uma massagem relaxante, um sorriso sincero. Felicidade é estar aonde você quiser. É sentir, amar, viver. Machadinho Termas Resort Star. A nossa colunista social, Carla Cruz, também vem trazendo informações com o quadro Top Society. Vamos acompanhar? Estou aqui ainda no Ressort, Machadinho Termas e Spa. E aqui ao meu lado, essa empreendedora de sucesso, que também foi uma das juradas do Garota, que é a Bernadette, e vai contar um pouquinho. Bom, inicialmente, muito obrigada pela oportunidade e dizer assim que realmente estar aqui no Resort Machadinho é um prazer muito grande. E ser jurada neste concurso Garoto e Garota das Piscinas foi sensacional, porque tivemos oportunidade de ver pessoas lindas, maravilhosas e um grupo de jurados muito sinceros, muito honestos nessa escolha. O Machadinho está de parabéns e as garotas e o garoto que venceu também estão de parabéns. Então, é um prazer muito grande poder falar e, claro, falar um pouco dos nossos spas. É isso aí. Inclusive, ela tem um spa maravilhoso aí em Balneário Camburu. Sim, nós somos uma rede de 11 spas distribuídos no sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, certo? Mas a gente gosta sempre de destacar spas importantíssimos, como o Recanto Cataratas em Foz do Iguaçu e em Balneário Camburu, né? O nosso querido e famoso Hotel Cibara, onde nós estamos com o spa, com uma estrutura maravilhosa, aberto para hóspedes, visitantes de toda a região. Nessa estrutura, nós temos capacidade de atender inúmeras pessoas, atender através de eventos, encontros, enfim, casamentos, tudo que você pode imaginar, né, Carla? A Carla já conhece e é realmente um momento único. E muito importante que o nosso objetivo é trazer para esse spa em Balneário Camburu toda a comunidade, para que ela possa sentir que realmente o spa faz parte da vida de todo empreendedor, de todo visitante e de toda pessoa que quer realmente buscar qualidade de vida. E aproveita e já fala da 50ª edição da revista que também tem a participação da Bernadette. Sim, com certeza. Essa revista, a 50ª revista Top Society, é sensacional. Eu já vi mais ou menos como será e, olha, é incrível. É um orgulho muito grande estar participando dessa revista e eu acredito, Carla, que você vai provar mais uma vez o que é ser sucesso dentro de uma estrutura como a Top Society. Bacana. E agora a gente vai falar um pouquinho da sua estrutura em Curitiba. Em Curitiba, nós estamos num hotel também conhecidíssimo, que é o Bourbon Suites, que fica bem no centro da cidade. E ali nós podemos também receber as pessoas da cidade e, aliás, com muita distinção, porque é um hotel de luxo, certo? E o nosso spa, ele abriga uma estrutura capaz de proporcionar os melhores momentos de lazer e de bem-estar. Além de que, também estamos próximos ao Palácio do Governo, que é o Hotel San Juan Royal, onde a gente tem também uma estrutura capaz de receber e agradar a todos. No Capivari também é um sucesso. Capivari é um mundo dos sonhos. Capivari está no meio das montanhas, a 40 e poucos quilômetros da capital. É onde o paraíso da natureza faz a diferença na vida de toda pessoa. Nós temos uma estrutura simples, mas muito acolhedora. E eu falo que é um lugar de cura, realmente, da mente e do coração. E agora eu gostaria que você falasse tudo o que você oferece nos spas. Olha, em todos os spas, nós procuramos oferecer todos os serviços que envolvam a qualidade de vida. Não trabalhamos estética, porque o nosso objetivo é trazer um bem-estar pelo fato de estarmos em rede hoteleira. E nós só trabalhamos em redes hoteleiras. Então, nós temos, assim, a estrutura de todas as técnicas, terapias, massagens, ofuros, sauna, ou seja, tudo o que você precisa para poder receber aquilo que realmente se precisa para ter uma saúde e uma qualidade de vida melhor. E agora, para quem está nos assistindo, deixa aí um recadinho para conhecer as unidades do Spabwell. Venha conhecer. Conhecendo, você vai saber que realmente vale a pena. E olha, todos nós precisamos de um momento de lazer, de descanso, de relax e de cuidado com a nossa vida. Nosso empresário construtor, Tiago Machado, vem chegando com o quadro Clube M na TV. E tem novidades. Confira na tela. É isso aí, velho. Estamos começando mais um Clube M na TV. E hoje eu tenho aqui ao meu lado, ele que é empresário do mercado imobiliário, André Fela, que vai compartilhar um pouquinho conosco toda a sua história dentro desse mercado e também a sua previsão para este ano que está iniciando. Obrigado, Tiago. Obrigado pelo convite de participar do Clube M na TV. E estamos aí, Tiago, um pouco mais de quase 15 anos no mercado e estamos com uma perspectiva muito boa para este ano que se inicia. Então, conta para nós um pouquinho como é a sua experiência da diferença desses mercados. Exatamente. Eu sou natural, né, do interior do Paraná. A gente chegou aqui em 2007, montei o escritório em 2010. E em 2014 tive a oportunidade de conhecer um atleta. E na época ele estava fora do país. Em 2019 ele veio para o Brasil. E aí, com ele aqui, como a gente se tornou grandes amigos, eu tive a oportunidade de atender mais atletas, né? E com isso, algumas empresas me procuraram para divulgar a sua marca através do atleta. Foi onde a gente fundou uma nova empresa, chamada F Sports, que é focada não só na gestão de investimento dos atletas, como também na imagem. Então a gente faz esse link entre o empresário e o atleta. Então podemos dizer que hoje a F Sports é especializada em buscar oportunidades para esses jogadores, é isso? Exatamente, Tiago. Hoje a gente faz um filtro das melhores oportunidades. A gente faz um estudo, identifica qual é a melhor oportunidade de investimento e leva para o atleta. Qual é a sua previsão, então, para este ano que está se iniciando? Venda com bons olhos, investir em imóveis, como fazer o filtro, como aconselha alguém que está em casa nos assistindo, buscar a melhor oportunidade para fazer esse investimento? Assim, o melhor conselho que eu posso dar é, contrata um especialista, né? Você pegar um corretor especialista na Praia Brava, vamos dar o exemplo, né? Ou em Porto Belo, ou em Balneário Camboriú, ele vai estar por dentro do melhor negócio que tem na região. E além dos imóveis, quais são os tipos de negócios que os jogadores gostam de investir? Você que atua diretamente com eles, já deve ter entendido qual é o perfil, as pessoas que às vezes pensam que jogador de futebol ganha muito dinheiro, mas como que é por trás? Os bastidores, eles filtram muito o investimento, tem uma equipe também acessória a eles, além de você. Você fala um pouquinho mais sobre os bastidores desses jogadores. A nossa empresa surgiu para passar essa segurança, porque muitos deles eram mal assessorados nessa parte de... na segurança jurídica. Então, por isso que demorou quase 10 anos para a gente se aproximar deles, né? E depois que a gente conseguiu fazer alguns negócios, foi se tornando mais natural entre eles. Então, eu acho que o nosso sucesso é devido a esse profissionalismo na parte jurídica, na parte profissional. Muito bom, André. Quero aqui te agradecer a sua participação. Então, reforçar que investimentos em imóveis realmente é algo que me atrai muito e nada melhor que estar muito bem assessorado. Então, Vera, é com você. Não esqueça, toda quinta-feira, às 13 horas, Clube M na TV, para toda a banda de Santa Catarina. Boa tarde. Boa tarde. E aí, gente, cheio de informações, maravilha. Agradeço a sua audiência, sua companhia. Lembrando que o programa Vera Toledo, sempre às quintas-feiras, junto à TV BV Band Santa Catarina. Obrigada pela audiência. Deus abençoe grandemente. A gente volta na próxima edição. Até lá. Até lá.